Chegou o baile do vilão gostosa Novinha sem noção, novinha sem noção Prontando meu seto pra dar xereca pro ladrão Novinha sem noção, novinha sem noção Prontando meu seto pra dar xereca pro ladrão Vem cheia de tesão, vem cheia de tesão Vem cheia de tesão, vem cheia de tesão Em brasa, em brasa, em brasa Só mantei, só mantei Alô, Adelso Pagodão, Luiz Pagodão, Max Paredão, Scooby Paredão Gordos celulares, TG Bar Seguindo gravações Não vinha sem noção, não vinha sem noção Brotado meu cito, pataxereca pro ladrão Não vinha sem noção, não vinha sem noção Brotado meu cito, pataxereca pro ladrão Vem cheia de tesão Vem cheia de tesão Vem cheia de tesão Vem cheia de tesão Tá bucetada, bucetada, bucetada do ladrão Tá bucetada, bucetada do ladrão Tá bucetada, bucetada, bucetada do ladrão Em brasa, em brasa Tá bucetada, bucetada, bucetada do ladrão Tá bucetada, bucetada, bucetada do ladrão Só nenhum, só nenhum, só nenhum Tá por citada, tá por citada do ladrão Tá por citada, tá por citada do ladrão Tá por citada, tá por citada do ladrão Tá por citada do ladrão, tá por citada do ladrão Em brasa, em brasa, em brasa gostosa Tá por citada do ladrão, tá por citada do ladrão Tá por citada do ladrão Tá por citada do ladrão, tá por citada do ladrão Tá bucetada, tá bucetada, tá bucetada no ladrão Tá bucetada, tá bucetada Em Brás, em Brás Tá bucetada, tá bucetada, tá bucetada no ladrão Tá bucetada, tá bucetada no ladrão Tá bucetada, tá bucetada, tá bucetada no ladrão